bolsa de valores derretendo onde investir seu dinheiro bitcoin é uma boa pedida e aspirantes o que tá acontecendo com ela realmente se dá para ficar rico na bolsa de valores nesse vídeo vou falar um pouco a respeito de como você pode investir o seu dinheiro realmente você consegue ficar rico investindo em bolsa de valores em bitcoin ou entrando nessas pirâmides malucas nós vemos toda semana gangues e quadrilhas sendo desbaratadas pessoas sendo presas é aplicando golpes de pirâmide e o golpe da pirâmide ela está sendo muito mais divulgada nessa época em que todos estão no seu home office todos estão trabalhando pela internet e o dólar para onde vai o dólar ninguém sabe para onde vai o dólar o dólar é o calo dos economistas ele pode ficar de três reais a nove reais essa é a verdade ninguém sabe se caiu se fica porque é um cenário aqui tão instável que não se consegue prever para onde vai o dólar então como se precaver numa situação dessa nós temos aqui inflação nós temos e gpm que já beira a 43% o acumulado no ano então como a gente se precaver quando você vai comprar dólar para para se proteger numa situação dessa tem que comprar uma moeda forte dólar não tem como você tem que comprar aos poucos você não vai pegar todo o seu patrimônio investir todos os ovos dentro da mesma cesta comprando dólar você tem que comprar os poucos você nunca vai saber para onde o dólar vai assim você faz um preço médio e você não perde na compra do dólar e você se protege e nós vemos as ações elas estão abaixo do preço por exemplo nós temos um fusca o sim você tem um fusquinha custa dois mil reais mas com a crise o pessoal só quer dar 1500 é o que acontece com as ações da bolsa de valores é muitas delas e alguns já estavam muito caras o seu fusquinha de dois mil reais por exemplo estava pessoal estava dando três quatro mil reais no fusquinha a caiu a bolsa caiu então aquele três quatro mil pessoal agora só quer dar dois e 500 estão mais acima ainda do valor do seu fusca então é assim que funciona por isso chama renda variável são ofertas públicas e dentro dessas ofertas é quem dá mais quem dá menos é que leva outra maneira de nos protegermos e investimos conseguimos uma aposentadoria é investir em ações que pagam dividendos olha ao que acontece alguns alguns analistas sempre recomendam errado eles falam a ação tal é boa pagadora de dividendos aí você vai ver quanto paga de dividendos paga quatro por cento ao ano nossa mas se a selic já tá assim que tanto como é que uma boa pagadora de dividir então muito cuidado com os analistas muito muito cuidado você tem que é comprar ações que pagam acima de sete por cento para se tornar atrativo e se a selic subia sete por cento eu tenho que procurar ações acima de oito nós temos boas ações eu não vou citar nome que eu não quero recomendar aqui mas você pode pesquisar isso é você tem boas ações que pagam mais de dez por cento são grandes empresas são sólidos são aquelas empresas para aposentadoria e foca na aposentadoria uma renda que você vai receber passivamente sem fazer nada comprou aquela ação guardou e você vai receber o resto da vida os dividendos daquela empresa e nesse cenário atual só perde quem vende então se você vende suas ações porque está caindo porque no brasil está as coisas está difícil você não sabe para onde a bolsa vai você vai correr agora para renda fixa que a selic está aumentando você vai perder então muito cuidado na hora de vender suas ações não venda no prejuízo se você comprou é porque você confiava naquela empresa aquela empresa é boa vamos esperar passar essa onda que aí sim aí você tira seu lucro e você venderia seu lucro mas muito cuidado não venda as ações para se aposentar aquelas boas pagadoras de dividendos que pagam acima de sete por cento oito por cento ao ano ao ano bitcoin o bitcoin a única maneira de você ganhar dinheiro em bitcoin é você vendendo bitcoin não tem como é as pessoas costumam entrar no bitcoin quando eles estão em alta quando está alta e o que é o bitcoin bitcoin o nome é uma criptomoeda é um código criptográfico onde você pode minerar esse código e se você conseguir destruir o código você recebe uma moeda virtual é claro então é funciona é rusticamente dessa forma então o que é isso nada é uma mala de vento como eu sempre costumo falar então bitcoin é mala de vento então quer dizer que eu não vou comprar mais bitcoin e criptomoeda não não é assim se é uma oportunidade boa de compra você compra sua criptomoeda mas lembre-se é um ativo de risco e lembra que eu tenho aqui vídeos que falam sobre ativo de risco como nós devemos é entrar em ativo de risco cinco por cento do seu patrimônio não mais que isso vendi minha casa vou comprar bitcoin vou ficar rico não não é assim é o contrário você fica rico no bitcoin depois compra sua casa então é dessa forma que se é que se ganha dinheiro no bitcoin muito cuidado com as quadrilhas porque é muito fácil você perder a chave do bitcoin é muito fácil você cair na maracutaia de uma moeda virtual nova que são feitos as pirâmides então o cara vai você compra você vou investir dez mil reais ao cara que nossa nova moeda é rendeu dez por cento a semana aí manda para você mil reais daqueles dez mil que você investiu mas só que isso aí é uma foca tua não tá ganhando nada tudo é mentira e você acaba pensando que que a sua nova moeda na criptomoeda tá ganhando na verdade você não está ganhando nada ele está em te enganando e aí quando ele chegar que ele vai todo mês de pagando mil mil aí quando ele me pagar uns quatro mil os outros seis ele foge ele fecha a quebra a pirâmide e acaba você tendo um prejuízo toda semana tá uma quadrilha nova sendo desbaratado referente a essas pirâmides e é muito fácil você vê propagandas informando que a entre aqui em vista aqui fica igual bolsa de valores anote bem sair você nunca vai ficar rico em bolsa de valores dos valores apenas um lugar que você vai investir seu dinheiro você vai ganhar da inflação quem fica rica você você trabalha você junta o dinheiro você investe o dinheiro você ganha da inflação então a inflação não vai te derrubar é nesse no decorrer dos anos porque o que acontece que você gente trabalha 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 não sai do canto então porque a gente sai do campo que a gente gasta mais do que ganha e que o que a gente junta a inflação como então bolsa dos valores é apenas isso é para corrigir esse problema você trabalhar juntar um ótimo lugar para se juntar dinheiro comprar ações que ação são prédios você lembra que seu avô falava meu filho compra imóveis meu filho então quando você compra ativos em bolsa está comprando imóveis está comprando uma fábrica está comprando se é fundo ou bilhado está comprando um galpão logístico está comprando lajes corporativo está comprando escritórios então você está comprando prédios assim como seu avô falou e se você está comprando ativos existentes você tem proteção contra inflação porque dificilmente o imóvel ele perde o seu valor para a inflação então a melhor maneira de se ganhar dinheiro é em bolsa de valores de se proteger digamos assim você ganha dinheiro sobre o seu trabalho você faz n maneiras de se ganhar dinheiro pega esse dinheiro guarda na bolsa gasta menos você vai gastar na sua vida no seu dia a dia faz uma planilha gasta menos é do que você ganha pega aquele a sobra volta guarda 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 para sua aposentadoria então fica aqui essas dicas de realmente como se ganha dinheiro em bolsa de valores forte abraço se inscreve aí e compartilhe esse vídeo